Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Prospera Agro aqui no seu canal AgroMais. Hoje você vai conhecer dois produtos que fazem parte da identidade e da rota turística de Luiz Alves, pequena cidade no interior catarinense com pouco mais de 12 mil habitantes, bem ao lado de outras cidades da região que definem o Vale Europeu. Com mais de 140 anos, a tradição herdada de imigrantes italianos, alemães, portugueses, franceses, a produção de cana-de-açúcar fez o município de Luiz Alves ser conhecido e premiado nacionalmente e internacionalmente pela produção de cachaça artesanal. Por ano, são produzidos cerca de 300 mil litros em nove alambiques. É a única cachaça produzida a partir da fermentação com levedura nativa e a única proveniente do melado de cana do país. E olha, não para por aí não. Hoje, a região é a principal exportadora do estado para o Mercosul na produção de banana. São mais de 400 pequenos produtores associados à Associação de Bananicultores de Luiz Alves. A área cultivada chega a 4 mil hectares e uma produção de 124 mil toneladas. É isso mesmo. E para ajudar a gente nesse bate-papo sobre cachaça e banana em Santa Catarina, a gente recebe o analista do SEBRAE Nacional, Gustavo Reis Melo. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela importância de estar mais uma vez aqui conversando sobre esse belíssimo trabalho do SEBRAE na questão do agronegócio. Muito bem. E lá da cidade de Luiz Alves, em Santa Catarina, a gente recebe o consultor do SEBRAE, Rogério Erne. Muito bem-vindo, Rogério. Boa tarde e obrigado pela oportunidade e participação no programa. E para começar nosso programa, você vai conhecer o trabalho de produção da cachaça Hatch. A paixão pela destilaria da família do Odilson vem desde os anos 30. Hoje, com a orientação do SEBRAE, a indicação geográfica e a marca do produto vem se destacando. Olha só. Me chamo Odilson Hatch, sou proprietário da destilaria Hatch de Luiz Alves, Santa Catarina. A história da destilaria Hatch iniciou no ano de 1938, a meados de março. Praticamente era um alambique por família. Meu avô, o seu Pedro, ele conta que no ano 86 tinha aproximadamente 150 alambiques na cidade aqui de Luiz Alves. E quem não era envolvido diretamente com a cachaça, produziu melado. Para fazer a cachaça ou produzir a cana, fornecendo para terceiros, para produtores de cachaça. Então, todas as famílias do município eram envolvidas, as famílias agricultoras eram envolvidas com a produção da cachaça, indireta ou indiretamente. E hoje, tenho orgulho de dizer que sou a quarta geração e estamos tocando o negócio adiante. Hoje, a gente tem um mercado amplo, a gente vem expandindo ano a ano, a gente vê um crescimento muito bom para o nosso segmento. O maior papel do SEBRAE é essa organização. A organização da associação, a organização dos seus produtos, a organização da gestão. Mesmo que eles tenham um trabalho já direcionado à sua gestão, mas buscando sempre a inovação. Sempre fazendo com que ele entenda que o mercado é aberto para todos também. Então, se trabalha todo esse processo. Nossa cachaça hoje a gente distribui para o Brasil inteiro. Algumas regiões são mais propícias ao comércio do que outras. Temos exportação também, a gente exporta alguma coisa da cachaça, mas eu digo assim, o Brasil ainda é um dos melhores clientes. Então, acho que a gente tem que primeiro fazer a lição de casa para depois mandar para fora. O IGE vem ajudando muito a qualificar esses produtores, ter um certificado. Essas premiações que a gente vem buscando, um tempo atrás a gente não participava de concurso. O primeiro concurso que a gente participa, a gente já ganhou uma medalha, uma medalha de ouro. E isso vem enobrecendo sempre. Então, hoje a gente busca sempre aprimorar e aumentar essa qualidade do produto. Luiz Alves é um município que vem se destacando, estão se organizando, que vem através do IGE, que é um trabalho que o Sebrae vem executando junto com esses empresários. E é muito interessante porque eles têm vontade de fazer e de participar. Então, a maior importância será essa aí, fazer com que esse trabalho que o Sebrae vem executando junto a eles tragam a melhoria e o sucesso. Eu já abro o nosso bate-papo com o Rogério Erne. Rogério, como é que surgiu aí esse trabalho do Sebrae em apoio com os alambiques na produção de cachaça? Fala um pouquinho para a gente dessa história. Então, Daniela, Luiz Alves tem uma proximidade geográfica com grandes centros econômicos e turísticos do litoral catarinense. Aliado a essa produção histórica, tradicional e renomada de cachaça, tem atraído cada vez mais turistas e viajantes a Luiz Alves. Luiz Alves ainda é a capital catarinense da cachaça e já está na 34ª edição da Festa Nacional da Cachaça. Enfim, são motivações que levaram com que as lideranças locais do setor e da Prefeitura Municipal buscassem o apoio do Sebrae para o auxílio, então, da organização do setor, do setor de produção da cachaça em torno do turismo, da rota dos alambiques e um projeto de indicação geográfica reconhecendo toda essa qualidade singular e histórica do produto ligado a uma colonização, ao saber fazer e ao meio ambiente de Luiz Alves. E iniciou o projeto há dois anos atrás. Muito bem, a gente vai falar bastante sobre indicação geográfica ainda nesse programa. Gustavo, hoje o Brasil tem se tornado um grande produtor de cachaça, a gente sabe muito bem, né? Qual que é o segredo, então, para um empreendimento dar certo? Bom, para que esse empreendimento possa dar certo, o empresário precisa entender. Primeiro, é esse modelo de negócio que ele vai trabalhar, né? Da sua cachaçaria, como foi colocado, se ele vai engarrafar para outros, vai pegar o produto, a matéria-prima em outra propriedade, vai processar isso no seu alambique. E é claro, quando a gente está falando hoje de um setor de cachaça, hoje é um segmento que ele é muito regulamentado, né? Então, esse empreendedor, além da técnica de produção, desse capital que ele vai precisar investir, ele precisa passar por uma série de exigências legais, né? Para garantir esse pleno funcionamento do empreendimento. Embora esse processo possa até parecer um pouco burocrático e demanda algum esforço, mas é super importante esse produtor de cachaça, esse alambique, ter essa regularização. Imaginar que o alambique opera da informalidade, correndo risco iminente, né? De repente, chegar uma fiscalização e colocar tudo a perder. Então, é importante que esse empresário sempre pense no seu modelo de negócio, essa técnica da produção, a questão da regulamentação do seu alambique. E, claro, entender direito como é que funciona a sua cadeia de valor, sua cadeia produtiva, escolhendo bem esse mercado onde ele quer exercer, ele quer ter o seu produto ao alcance desses clientes. É muito importante isso que você falou, né, Gustavo? Até porque existe a questão do consumidor também, está cada vez mais preocupado sobre a origem do produto que ele consome também, né? Rogério, fala para a gente quais as melhorias aí que os alambiques e os produtores de aguardente fizeram aí na região para melhorar cada vez mais. Então, eles avançaram bastante na qualidade do atendimento, né? Na qualificação da mão de obra do próprio empresário, do empreendedor, na geração de empregos, motivados primeiro pela rota dos alambiques de Luiz Alves, né? E avançaram também muito na sua produção. Com o projeto da indicação geográfica, a partir de estudos, do saber fazer e do ambiente local, identificou-se que o produto local é proveniente de uma fermentação do caldo de cana com leveduras naturais, né? São leveduras passadas de geração a geração. E o mercado já reconhece a qualidade da cachaça de Luiz Alves, mas não sabia de onde. E o produtor, agora, na sua simplicidade, tem um produto singular, único e de altíssimo valor agregado, que com a indicação geográfica passa a ser protegido. Então, são duas melhorias significativas no desenvolvimento não só do setor no município, mas da geração de emprego, renda e divisas para todo o território. Muito bem, Gustavo. Existe aquela busca pela tecnologia. Você acha que isso ajuda na qualidade do produto? Fala um pouquinho para a gente com relação à importância de novas tecnologias aí. Então, quando a gente fala de cachaça com qualidade, que além de satisfazer a expectativa do consumidor final, o degustador da cachaça, ela precisa também não oferecer riscos à saúde, desde quando ingerida com moderação. Então, esse empreendedor vai ter sempre que vincular essa qualidade, a qualidade relacionada ao consumidor e aos seus processos produtivos. Para garantir essa qualidade, é essencial que ele busque inovações, tecnologias em todos os processos produtivos, desde a colheita da sua cana-de-açúcar, filtração, fermentação, destilação, armazenamento. Isso vem trazendo todo um processo da qualidade. E essas diversas técnicas são importantes nesse seu processo. E entendendo que a cachaça em si, esse processo todo, ele vai se consolidar na garrafa, no produto final. E ali é importante também passar por análises laboratoriais, por exemplo. E aí, com essas análises, entendendo cada vez a qualidade do seu produto, a característica que ele assume, você consegue rever todo o seu processo produtivo e pegar, de repente, alguma falha que tenha acontecido. E não deixe chegar isso no mercado consumidor. Então, essa atenção, pensando na qualidade, trazendo as inovações e tecnologias nos seus processos, é de suma importância. E existem várias instituições, várias entidades privadas também, que podem auxiliar esse pequeno produtor, esse produtor, esse alambique, a melhorar a sua qualidade, o seu processo produtivo. Muito bem. Rogério, a gente sabe que, claro, estamos passando por um momento complicado de pandemia, a vacina está chegando, os números de mortos estão caindo. Mas quero saber o seguinte, como é que essa questão impactou na produção de cachaça na região? Fala para a gente como é que foi e como é que tem sido enfrentar esse momento tão difícil para todo mundo. É, então, não foi diferente do resto do país, no primeiro momento foi bastante dramático, do ponto de vista econômico, para o setor da produção de cachaça. Contudo, como o Gustavo comentou, cachaça de qualidade não se faz da noite para o dia. São anos e muita dedicação de trabalho para chegar no produto que hoje Luiz Alves é reconhecido. Então, foi com esse espírito que os produtores resolveram inovar e trabalhar em conjunto. Primeiro, intensificaram a mídia digital, o comércio direto, ampliaram sua rede de comercialização e se uniram com o propósito de promover os produtos de Luiz Alves, com a certeza de que estava levando com isso todo o reconhecimento da população local, das famílias, do histórico, da União, enfim, das questões que importavam naquela ocasião, logicamente, além da economia. E, segundo, o que mais surpreendeu, recentemente, eu pude estar na região fazendo toda uma visita em cada um dos empreendimentos e, se você passar em Luiz Alves, vai observar que todos os alambiques estão investindo em melhorias nas estruturas, não só dos seus receptivos, mas, principalmente, também na armazenagem, na maturação, no envelhecimento da cachaça, que é um dos diferenciais da cachaça de Luiz Alves. Tudo isso na certeza que eles têm da qualidade do seu produto e que farão muitos negócios por meio do turismo e do comércio de produtos com origem e qualidade reconhecida como são os produtos da indicação geográfica. Então, estão bastante animados para esse ano e para os próximos anos. E, olha, não é só de cachaça que vive Luiz Alves em Santa Catarina, não. A banana também faz sucesso e é parte da renda e é uma boa oportunidade de emprego para os moradores da região. Juntas, a cachaça e a banana de Luiz Alves formam a rota de turismo da cidade. É, confere aí na reportagem. Eu tenho 55 anos, sou agricultor, nasci na cidade de Luiz Alves, comecei a agricultura desde pequenino, sete anos, ajudando meu pai. A bananaicultura, ela trouxe para nós, produtores e até para o município, uma grande alavancada, assim, em termos financeiros, em termos de emprego também, porque no passado nós plantávamos arroz, plantávamos cana e com o tempo isso foi perdendo o valor no mercado e acabamos migrando para a banana. E como ela é uma lavoura que ela produz semanalmente, você está colhendo todo ano todo um pouco, você acaba tendo o retorno financeiro também semanalmente. A gente, enquanto poder público, a administração, viu a importância desses dois setores, a banana como sendo a principal cultura e a cachaça como sendo o principal atrativo turístico do município e a gente resolveu, então, fortalecer e viu no IG a possibilidade de fortalecer esses dois setores importantes para o município. Eu acredito que vai ser muito importante conseguir esse selo do IG, porque ali o produtor vai ter a chance de apresentar o seu produto nacionalmente, internacionalmente, mostrando a forma que ele trabalha dentro das normas ambientais, dentro das normas de segurança e o próprio consumidor ele vai ter uma certeza que aquele produto está sendo bem produzido dentro dessas normas e através do Care Code que vai constar no selo, o comprador ele vai poder acessar todos os dados do produtor, aonde ele foi produzido, de que forma foi produzido, se é um produto produzido de forma sustentável ou não, tudo isso ele consegue ver ali. Um trabalho desse feito em parceria, a Prefeitura, a SEBRAE, as organizações, as duas associações, a APCALA e a ABLA, acaba que a região toda ganha com isso, então essas cadeias estando forte, com certeza cada uma tem a sua parcela de participação e todas elas vão ganhar juntas, porque se essa cultura continua indo bem, todos esses setores também caminham junto e bem. E a gente volta aqui para o nosso bate-papo, vou conversar de novo com o Gustavo. Gustavo, o Brasil então bateu recorde nas exportações de frutas do ano passado, segundo os dados do Ministério da Agricultura, a gente tem aí falando que as exportações superaram um milhão de toneladas, volume aí 14,7% a mais que o registrado em 2018. Fala um pouquinho com relação ao clima, é um fator aí que ajuda no cultivo, fala da importância. Então assim, quando a gente olha essa oferta de frutas no mercado, principalmente no mercado internacional, existe uma complementariedade a essas produções, tanto do hemisfério sul como do hemisfério norte. E a presença brasileira nesse mercado externo, com essas ofertas dessas frutas tropicais, principalmente a gente estava falando da banana, é devido ao clima temperado, sim, que durante boa parte do ano, pela extensão territorial, posição geográfica, então essas condições acabam sendo muito favoráveis a essa produção de frutas no país. E isso acaba sendo uma vantagem sim comparativa com relação a outros territórios. E aí a indicação geográfica cai que nem uma luva numa estratégia desse tipo, porque Luiz Alves acaba tendo uma característica territorial que só ele tem, de acordo com o seu recorte territorial, enfim, isso acaba sendo mais uma vantagem também na forma competitiva. E aí quando você vê que existem entidades como prefeituras, associações, trabalhando junto, em cima de uma estratégia, e aí tem por trás todo esse território, todo esse clima que é construído, todo o clima já que acontece naquela região, isso tende sim a aumentar a oferta e a comercialização, gerando valor para todos da cadeia. Muito bem, Rogério. Quero pegar um gancho aqui no que o Gustavo falou, quero saber o que mudou aí na região com relação ao comércio, desde quando vocês receberam aí a indicação geográfica em Luiz Alves. É um processo que está ainda em fase de construção, o depósito junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial ele deve ocorrer nos próximos meses aí. Mas enfim, o impacto, o primeiro impacto é o reconhecimento do próprio mercado para um produto único, exclusivo. como o Gustavo apresentou, a região de Luiz Alves está num paralelo de produção de banana diferente dos grandes players internacionais. Ela está muito ao sul e tem um certo regime de clima de frio extremo. Isso dá características para o fruto que são um pouco diferentes da fruta que vem do centro do mundo do Equador e abastece o grande mercado. São qualidades de doçura, são qualidades de tempo de prateleira, são qualidades que favorecem, por exemplo, o transporte dessa fruta para mercados como o Mercosul, onde que a região é grande exportadora. São características, inclusive, que têm chamado atenção ultimamente do mercado europeu. E esses impactos todos, eles motivaram a região a se organizar, fortalecer o seu associativismo, lá tem a Associação dos Banicultores de Luiz Alves, é uma das primeiras associações do Estado de Santa Catarina, que apoia e acompanha todos os produtores na sua trajetória, transformando hoje o que Luiz Alves é com a produção da banana, que não é muito diferente da cachaça, uma produção cultural, histórica, que envolve agricultura familiar, pequena produção, mas muito dedicada e qualificada. Muito bem. Rogério, fala para a gente como vocês iniciaram o projeto de fortalecimento do território para a produção da cachaça e banana cultivada em Luiz Alves. Então, com relação a esses diferenciais, essas características únicas e singulares, associadas à tradição da produção local e esse reconhecimento de Luiz Alves como um centro de exportação. No Brasil, é o maior exportador, maior região exportadora para o Mercosul. Também tem essa proximidade com a Argentina, Uruguai, mas o fato é que essa fruta compete com a fruta do Equador, que é dita a melhor fruta do mundo. E Luiz Alves está quebrando esse paradigma. então, esse projeto, observando todas essas características e Luiz Alves também motivada por essa tradição, eles lá, igualmente a cachaça, estão lá na trigésima festa nacional da banana. Então, está muito inserido em todo o território e na cultura local. E isso motivou as lideranças, a prefeitura local, a procurar o SEBRAE e solicitar um apoio no desenvolvimento desses projetos de construção da indicação geográfica, que é um reconhecimento internacional, reconhecido pelos blocos econômicos internacionais, em que esse nome, banana de Luiz Alves, somente será utilizado para a fruta que tiver origem naquela região. Gustavo, quais os cuidados com o empreendimento envolvendo a alimentação? Fala para a gente. Bom, quando a gente fala dessa cadeia, das cadeias produtivas relacionadas ao alimento, então a gente tem que pensar primeiro no momento da questão da produção. Tem uma produção, uma agricultura que visa a sustentabilidade técnica, ambiental, social, econômica, para aquela obtenção de um alimento seguro, isento de resíduos físicos, químicos, biológicos. Então, essa produção tem que ter um cuidado com relação a como é que vai fornecer para o próximo moedro da cadeia. quando a gente está falando de transporte, as empresas que auxiliam essa cadeia produtiva, como é que tem o menos desperdício? A cadeia da fruticultura geralmente perde em torno de 30% desde a colheita e transporte. Então, pensar nesse empreendimento, como é que esse seu produto vai chegar na melhor característica possível no próximo ponto comercial. e é claro, também pensar, por exemplo, na questão da embalagem, como é que o seu produto chega com aquela cara de frescor no consumidor final ou num ponto de venda. Então, quando a gente está falando desse ambiente de produção de alimentos, então, a gente tem que pensar todos os problemas, todas as regulamentações que são obrigatórias com relação à produção, desde o campo, a questão do processamento na indústria, a questão do transporte e a questão do varejo. Então, são super importantes ficarem atentos às regras, às boas práticas de fabricação, de produção e de embalagem. Isso é essencial para que esse negócio seja sustentável, perene ao longo do tempo. Muito bem. E o Prospera Agro de hoje fica por aqui. Agradeço demais a sua participação aí de casa, é claro, dos nossos entrevistados. Mas antes de ir, quero aquele recadinho do coração que a gente gosta de dar aqui. Gustavo, deixe o seu conselho rápido aí para os novos empreendedores, por gentileza. Sim, pensem no seu modelo de negócio, seja de forma competitiva, acreditem sim nas suas marcas, nessas marcas territoriais, indicações geográficas. Vamos ajudar ao consumidor a entender cada vez mais esse produto tipicamente brasileiro que só tem aqui. Isso sim tem uma agregação de valor e tem valor lá fora. Então, convidamos a todos que tenham vontade de empreender, que procurem Sebraes, os parceiros que estão aqui para ajudá-los. Muito bem, muito obrigada, Gustavo. Rogério, agora é a sua vez de deixar aquele seu recadinho do coração, aquela dica para quem quer se tornar um empreendedor. Então, assim, eu tenho, é claro, que o conhecimento, o saber fazer, a tradição, a cultura, são fatores de qualidade histórica e atualmente muito valorizadas, que até mesmo extrapolam as tecnologias de última geração que também agregam muito valor ao produto. Então, se você tem uma história, um produto assim na sua propriedade ou território, invista na proteção, no registro desse patrimônio que vai garantir ao consumidor origem e qualidade única, distinta, e ao produtor a valorização do seu produto. E apostem porque, como costumamos dizer por aqui, quem faz o preço aqui é o produtor, não é o mercado. Justamente pela singularidade que esses produtos têm em função de toda a sua história e cultura, tradição, saber fazer. Muito bem! E se você perdeu algum momento do Prospera Agro ou quer rever esse nosso bate-papo sobre cachaça e banana, é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo Prospera Agro. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho